Incríveis! Eu ia falar de outras coisas, mas eu tive que falar sobre isso antes, que é o método poderoso, assim, é o segredo pra você realmente começar a manifestar o que você prefere. E pra você entender como é que eu cheguei nesse método, eu vou compartilhar com você a minha linha de pensamento e no final vai ficar muito óbvio, muito claro como que funciona, por que que funciona e como você começa a usar isso, tá? Então vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte, eu tava explicando pra um amigo sobre técnica de cura, porque eu aprendi uma técnica de cura recentemente, tava explicando como que funciona, como é que eu vejo isso e tal. E aí eu falei sobre uma coisa que eu aprendi que fez muito sentido pra mim, então sempre que eu posso eu compartilho isso, sobre você focar na água do seu corpo na hora da cura, pra você evitar esse lance que acontece às vezes de você absorver alguma coisa da pessoa que você tá ajudando a curar. Porque se você lembrar que a água é super condutora de energia, né? Pensa na eletricidade, como que a água conduz a eletricidade com facilidade. E talvez você conheça o trabalho do doutor Emoto. Se você não conhece, sugiro dar uma pesquisada porque é muito incrível, muito lindo. Tem um filme até que mostra bastante do trabalho dele e é um filme, assim, muito legal. Se você não assistiu, também recomendo. Vou botar todos esses links aqui, como sempre, aqui embaixo. O nome do filme é What the Bleep Do We Know. Em português é Quem Somos Nós. Ele tem vários projetos, vários estudos mostrando como que a água reage. Pensamentos positivos, pensamentos negativos. Tem um lance que é feito com arroz, que é parecido, mas com o da água. Você vê a forma da água mudando. Ele usa com aqueles flocos de neve. Dá pra ver o desenho, como que fica diferente, de acordo com se é uma emoção positiva, se é um pensamento, uma intenção negativa, positiva. Outra coisa que você deve ter percebido também é como que seu corpo muda de energia quando você toma banho. Que a água faz isso também. Como o condutor de energia, como a transformadora de energia, ela vai mudar essa energia, limpar essa energia e vai proporcionar uma conexão também. Quantas vezes não acontece com você também que você tem ideias, que você lembra de alguma coisa ou que você se sente muito melhor depois de tomar banho? E a água abençoada também é uma coisa super poderosa. Muita gente acredita nisso, né? E imagina se você abençoar a sua água, de você, toda vez que você for beber a água, de você colocar a intenção na água, agradecer a água antes de beber. Como que isso vai fazer muita diferença? Eu até já compartilhei muito tempo atrás com vocês isso, de quando for fazer os exercícios do caderno do Diário da Lei da Atração, caderno de manifestação. Como que se você coloca um copo de água do lado, enquanto você está elevando a sua energia nesse exercício, de você estar passando isso também para a água e depois no final você beber a água, que isso faz super bem também. Então tem muita gente usando isso também. Tem aquele exercício do salto quântico que a gente falou, explicou aqui, né? De passar uma situação e outra situação em dois copos de água e depois passar a água de um copo para o outro, transformando a sua situação do jeito que você prefere. E aí mais uma coisa sobre a água é lembrar que o planeta é metade água e que o nosso corpo é composto por três quartos de água. Então agora leva tudo isso em consideração e pensa no poder da água, né? E outra coisa que eu faço questão também é de prestar atenção na qualidade da minha água. Então eu tenho um sistema que eu uso que é assim, no Brasil eu bebo a água da fonte, já mostrei para vocês também no Instagram, e aqui na Holanda eu uso água destilada. Eu já tentei outros tipos de filtro, mas eu não consigo me adaptar. O único que eu gosto mesmo, que eu prefiro beber água, é destilada. Mas eu aconselho fazer uma pesquisa e se você tiver a possibilidade de pegar a água da fonte, vale a pena esse investimento, essa dedicação, porque a água é super importante. Então agora leva tudo isso em consideração. Você já percebeu que a água é super condutor de energia? Você já percebeu que a água transforma de acordo com a situação? Você já percebeu que você pode usar a água para você canalizar a energia? Você já percebeu que a água pode limpar e conectar? Que você pode usar a água para dar intenção? Agora lembra de um detalhe. O seu corpo, que é feito de água, três quartos de água, imagina como o seu corpo está reagindo a todos os seus pensamentos, os seus sentimentos o tempo todo. Então aí você consegue entender melhor que você é o que você sente, o que você pensa. Você é para onde vai o seu foco, a sua intenção. Porque a sua água está se transformando junto com você, de acordo com isso, o tempo todo. Então como que é importante a gente estar focando em pensar para onde vai o seu foco. Lembro do vídeo anterior sobre isso exatamente. Como que é muito importante e como usar esse método. Tem dois jeitos e esses dois jeitos você vai usar junto. Um, de você colocar a intenção do que você quer, do que você prefere. De você enviar emoções positivas, gratidão, amor para a sua água, abençoar a sua água. E de você lembrar da água, conectar com a água do seu corpo e usar isso. De você saber que o seu pensamento, a sua intenção e para onde você vai o seu foco está influenciando o seu corpo todo, o tempo todo. Então as duas mensagens importantes são você estar se transformando nos seus pensamentos, nas suas emoções, no seu foco o tempo todo. E o momento que mais importa é sempre o agora. Então você pode estar mudando isso o tempo todo. Você está sempre virando outra pessoa de acordo com os seus pensamentos, com o seu foco, com a sua intenção, com o seu sentimento. Olha como que isso é super importante. Por isso que tudo isso que a gente usa funciona. Porque você está no diário, nos exercícios do diário. Você está elevando a sua vibração e isso transforma em você, no que você é. Naquele momento a prática é de você conseguir manter essa vibração elevada por mais tempo, cada vez mais. Esse momento agora é o que está criando todos os outros. Então a afirmação de hoje é Eu crio o que eu sou. E eu sou incrível. Eu crio o que eu sou. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui pra mim. Vamos conversar mais sobre isso aqui nos comentários. Você sabe que eu estou sempre por aqui. Não esquece de curtir porque você curtiu. E até o próximo. Tchau.